Vai ser agora, hein? É isso, paizão. Mais gente como você. Só stunar, só stunar. Boa, Flachão. Ó, se liga, o W no, 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 ó lá, ele tem que pegar. Nossa, imagina eu tomo hit da torre aqui, véi. Ah, mano, tive que flachar ainda, perdi a catapa, véi. Ô, esse TNF tá focado demais, Nati, pelo amor de Deus, véi. Ô, ele tá achando que ele é Ken, cara. Vamo embora, cadê o dive zone aqui? Sei se dá não, mano, mas vamo embora. Dá, dá, dá. Ó, você tem um W? Tenho. Vai, 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 vai! Mata esse aí também já, mano. Vou dar pra dar, hein? Dá, tanquei um hit? Posso. Tá bom, tá bom. Precisava dar o W ter flachado não, mano, eu ia matar o cara, véi, mas tá de boa. Ó, só bom, ó, vou tacar o W, calma. Vou ser W em dois, hein? Ah, sai. Caralho, hein, maquinha. Aí, valeu aí, mano. Vou acompanhar, mano. Valeu, valeu, eu saí, eu saí. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Quer ficar mais uma wave? Dá pra ficar. Mano, essa Riven, ela tem que farmar topside dele lá, mano. Senão ele vai perder muito recurso, hein? Ah, é verdade. Deixa eu setar pra você. Aí. Eu só quero a catapa, nada mais, viu? Vou pegar no Qzinho ainda. Então, deixa ela no talento aí. Amacia mais aí, porque senão eu farmo ela. Pra casa agora. Ai, esse Renatinho. Bora nesse Xerath, gostosinho. Vem cá. Ah, mano. Aí ele entrou na minha mente, viu? Toma é um puta dano, mano. Quando toma timeout, consegue continuar lendo o chat? Acho que sim, mano. Quando toma bot. Ó, só corre, só corre. Bastante, muito, muito, muito. O máximo que você conseguir. Mano, bruxeira pra gente dar IK, Renatinho. Se liga. Tá correto, tá correto. Tô olhando. Nossa. Ele pega, Sipa, mano. Pega? Ai, Maripi. Pega nada. Vamos só frisar o Eevee agora, nossa vez frisar. Peguei, 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 peguei. Abriu em 5. Nice. Só dá dano, só. Será que ele matou? Matou o Sipa, viada, aham. Matou não, matou não. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Potezinha salvou. Se liga, a gaiola, hein? Tô olhando. Calma. Enfia. Mano, pega o 6 em 1 mínimo, mano. Pega o 6 quando? Mano, duas waves, Sipa, mano. Nice. Gaiolei, hein? Wzinho, dos cria? Esse combo é gostoso, né, velho? Olha que delícia, velho. Agora nós eu fucomo clean, tá ligado? Cara, tem meiaço aqui. Vai jogando, que eu tô quase 6. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tem gaiola... Ai, W3. Daqui a pouco, mano. W3, hein? W3, hein? Dá pra gaiolar ele. Ó, se liga, se liga. Ó. Gaiolei? Eu já dei meu dano pra ele tomar logo, tá ligado? Fudeu, fudeu, Marquinho. Nossa, ele vai vir reto em mim, mano. Morri também. E ainda vai sair vivo, velho. Puta que pariu. Caralho, é um Dudu de Riven? Nossa. Foi quase, foi quase. Caralho, eu tomei o maior cheesecakezinho ali, velho. Ai, ai. Puta que pariu. Pai, tá chato, hein, mano? Na moral, velho. Caralho, eu tomei matado essa Vex, foi muito da hora, velho. Ó, ó, vai, olhou. Nossa, sobrou dano, hein, mano. Caralho. Ela vai te chutar, ela vai te chutar, ela vai te chutar. Será que não? Eu tanco, eu tanco. Mano, só fica na planta aí. Arden é essa. Como faço pra ganhar as quincas de Natalino. Ai, prometeu, cara. O que você falou que eu não escutei, Natinho? Ah, você tepou me... Falar pro cara que foi por Prime, mano. Foi por Prime. Meu Deus, meu Deus. Não deixa ele chutado, não, velho. Ary, herói. Vou falar Ary, herói. Elogia a Ary, Natinho. Boa, jogou Ary, Ary, boa, Ary, boa. Não, 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 não. Ele ficou bravo, ele tá bravo. Ele vai ficar permabot. Meu Deus. Meu Deus, a gameplay dele. Um cara, mano, mentalmente falando, velho. Relax, foi bom, foi bom. Eu farmo mid, vai. Vocês pegam bot junto, eu vou mid. Ó, a Bex tá sem nada, velho. Ah, ele tem meditação lá, ô, Galinho. Ah, mano, se fosse a meditação dele, eu ia matar, hein, velho. Ah, mano, o cara fica meditando no meio da play, mano. Ó, ó, da visão só. Peguei, peguei. Goiolou? Ó lá, goiolou, o cara só bóia, galera. Não tem segredo, mano. Vamos puxar pra ter dois ainda, viu? Ó, ó, pegou, safado? Ó! Mas eu só vi a cabeça... Ui! Ó o sub do Galinho, galera. Vem, vem, vem. Se ele vier, vai pro Melano. Por quê? Ó, usa tudo, usa tudo! Ele vem pro Melano. Usa tudo! Nossa senhora, velho. Usa tudo! Não chega perto! E não tem nada, velho. Tá bom. Se liga, Renatinho. Olhando. Nossa, velho. É, cheiro. Eu fiquei apagado de gatinho, mano. Nós tá ligado no movimento, fio. Nós faz parte, ó. Fodeu, Renatinho. Corre pra lá, corre pra lá. Escolheu pra morrer, escolheu pra morrer. É o possí, filho. Só vai, só vai. Vai pra casa. Farma a jungle topside do guerreiro lá, Renatinho. Que eu puxei em mid aqui, já. Olha o Yas pagando de gostoso. Morrer. Caralho! Morreu não, Marquinhos. Ué! Ué, ele usou barreira? Acho que ele já tinha usado. Ó, ó. Ó, ó. Só pra ficar ligado. É isso tudo que você derrubou dele? Mano, o dano é esse, bota o tag, velho. E se não esse cara aqui, se pera neles? Ó o Shirof mid, ó o Shirof mid. Tá vendo? É, a gente sexuou, a gente sexuou. Lachando. Morreu, velho. Voltou pra dar dano em mim. Vai morrer, velho. Leva a toy, leva a toy. O Tio Dendy? Vai lá. Ó, o bateriaço, o bot. Ó. Não sei se eu gostei disso não, hein, mano. Gostei, gostei. Eu adorei, velho. Adorei. Amei, amei. Tá, o dragão é nosso. Leva a bot que eu puxo o mid, se você quiser. Com o seu W. Você pode, você pode. Aí eu mantenho a pressão perma pra nós. Mano, o maior gostoso de jogar de Veigar, papo reto, velho. Dá uma olhada aqui de canega. Fudeu, Renatinho. Nossa, Marquinhos. Mano, se tu não morrer agora... Vai. Vai, ama. Olha, Zonias. Que delícia, paizão. Salve pro Paulinho da família Pinho. Morre. E brigadão aí, Aves, pelos três meses de sub com a gente aí, meu príncipe. Meu gostosinho. Zonias, salva o rolê, hein, velho. Tá aqui o zero, tá aqui o zero. Está mesmo, mano. Oxe. Nice. Mano, eu ainda tinha que fazer essa pergunta. Veio isso, é aquele lugar na minha mente, mano. Ó, eu luto bem aqui, eu luto bem. Ó, toma esse stun aí já. Pera aí. Tá focando só ele. Ó a gaiola, mano. Eu tive duas gaiolas na teamfight, galera. Se falar que eu... Ó o Penta! Ah! Nossa, de tudo mais que entrou. Flashzinho, mano. Por Prime, mano. Vou te dar o zero de presente, mano. Pega o zero, clica pra você, ó. Flashzado da Gadoskria, mano. Jogar, hein, mano. Biggerzinho aqui, tá? Tá o dream. Ó, minha gaiola fica com 9 segundos de cooldown, mano. Usei duas vezes na luta, cê é louco. Parece que a gente vai cair em alguém aqui, hein. Quer ir? Parece Compit Ordon, né? Eu e vocês. Vambora, vambora. Ó, vou dar aquele stunzinho caprichado. E nós comba de longe, ó. No Mastery mesmo. Olha a maldade de nós aqui, mano. Puta que pariu. Meu Deus! Nós não arrumamos nada, mano. Tchau, 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 tchau.